A Câmara Municipal de Caxias abriu os trabalhos da 18ª Legislatura nesta segunda-feira. Embora nem todos os vereadores tenham comparecido, a maioria esteve presente. A sessão foi dividida em dois momentos, o primeiro dedicado à abertura dos trabalhos e o segundo para as votações e outros debates. O vereador Jerônimo Ferreira reforçou que não pretende disputar a eleição este ano, mas que indicará alguém. O vereador elencou os avanços da atual gestão do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e defendeu a unidade política do grupo. O mesmo fez o vereador, Durval Júnior. Desejo toda a sorte do mundo para a oposição. Sou colega de parlamento, os meus amigos estão do outro lado. Mas também acredito no governo do prefeito Fábio Gentil, estando ao lado dele, para que possamos continuar o nosso trabalho em Caxias, O vereador Sargento Moisés, líder do governo, também reforçou a importância da harmonia política, para que a cidade e o município continuem crescendo. E leu a mensagem enviada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, à Câmara Municipal. Na mensagem, o prefeito faz referência ao vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, a quem prestou reconhecimento e gratidão. Agradeceu a todos os servidores municipais, a população de Caxias e a Câmara Municipal, e que tem avançado em conquistas nos mais diferentes setores da administração pública, a exemplo da educação e infraestrutura. O prefeito Fábio Gentil também reforçou a importância das parcerias entre os governos federal, estadual e municipal. Gostaria de prestar o meu reconhecimento e gratidão ao meu vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, com quem tenho a honra de dividir esta gestão. Agradeço também a todos os servidores do município, que realizam com dedicação, amor e respeito às suas funções. Não poderia, neste momento, deixar de destacar e escrever a mais intensa gratidão aos homens e mulheres de todos os recantos da nossa princesa do sertão mariense, e também às lideranças das mais simples e mais poemintes, que se confederam em contribuir para promover uma agenda positiva para a nossa cidade, apontando as necessidades e identificando os avanços alcançados nesses quase 4 anos de gestão.